Começando a contagem. Como foi? Já tentou explicar a seus pais por que seu DNA o torna o único candidato ao salto do tempo? E está ciente de que nunca retornará? Eu lhes recordei que Adolf Hitler foi o responsável pela morte de seis milhões de pessoas. De menos quarenta segundos. Milhões de pais, mães... Filhos. E que só eu posso impedir que isso aconteça. Tudo pronto, senhor. De menos vinte segundos. Lembre-se, a governanta verdadeira chegará no trem das onze e quinze de treze de abril. Isso lhe dá quarenta e oito horas. É só do que eu preciso. Acredito em você. Cinco, quatro, três, dois... Brownon, Áustria. Uma esboa, uma esboa, uma esboa, uma esboa para a criança. Uma esboa, uma esboa, uma esboa para a criança. Está tudo bem, Prollant? Estou enjoada. Procuro o pomerine. Volstad, dois, um, nove. Obrigada. Sim. Vim falar com Herr Hitler. Sou a Alois Hitler. Herr Hitler, sou Martha Eickleman, a nova governanta. Esse é o meu orgulho e alegria. Meu filho. Adolf. Se você tivesse a chance de voltar no tempo e salvar milhões de vidas matando um homem, Andrea Collins logo descobrirá que isso é mais difícil do que ela imaginava. Em sua viagem, sem retorno. Além da imaginação. Você está entrando em outra dimensão. Uma dimensão não só da visão e do som, mas da mente. Uma jornada para uma região assombrosa, onde os limites existem apenas em sua mente. Você está indo além da imaginação. Só esperávamos daqui a dois dias. Eu resolvi tudo em Salzburg e não vi motivo para esperar. O berço do mal. É bem mais jovem do que eu esperava. Posso ver suas referências? Versão brasileira, Herbert Richards. Seu último emprego foi com a família de Fons Liger em Salzburg. Quanto tempo? Pouco menos de três anos. Ouvi falar de Otto Fons Liger. É banqueiro, não? Não. Não, esse é o irmão Carl. É Fons Liger, lida com cargas. Felizmente você se adiantou. Vou oferecer um jantar daqui a dois dias para o inspetor-chefe da alfândega e a esposa. Cristina vai precisar de ajuda nos preparativos. Seus deveres diários, incluindo a escala da cozinha e da limpeza, estão aqui. Não faz menção à criança. A criança é de responsabilidade exclusiva de Cristina. Certamente eu posso ajudar. Não é nada pessoal, Fraulein. Conheço Cristina há muitos anos e aprendi a confiar nela. Talvez nós dois também possamos chegar a esse nível. Perdoe-me. Eu só me ofereci para ajudar a cuidar da criança. Nós já perdemos três filhos. Minha proteção é toda para ele. Lamento por sua perda. Deve ser difícil para sua esposa. A culpa é dela. É uma mulher fraca. De corpo e de mente. Perdoe-me, Ré Hitler. Achei que ele estava dormindo. Não quero me arrepender por mantê-la, moça. Ele é genioso, não é? É igual a todos os homens. É bom mantê-lo satisfeito. Você logo aprenderá isso. Não quero me arrepender por mantê-la. Cristina. Entre. Tchau, tchau. O que você está fazendo no quarto do meu filho? A senhora me assustou. Frau Hitler, me perdoe. Sou Marta Eichelmann, a nova governante. Eu vim dar uma olhada na criança. Eu queria deixá-lo mais confortável. Sua dola. Bebês não precisam de travesseiro. Nem pensei nisso, Frau Clara. Pode me chamar de Clara. Onde está a chave? Como disse? Onde está a chave? A chave? Não esqueça a chave. Evita os maus espíritos. Maus espíritos, sim. É claro. Ele é tão lindo. Tão inocente. Eu devo protegê-lo. Às vezes os espíritos conseguem desencaminhar as crianças. Eu não vou deixar que isso aconteça ao meu filho. Ele é meu milagre. Segure você. Eu não tenho permissão. Gostou de você. Três vezes os espíritos levaram meus filhos. Se alguma coisa ruim acontecer a esse... Acho que eu não conseguirei mais viver. Eu devo ir me deitar. Tenho razão. Não devíamos estar aqui. Meu marido é um bom homem. Mas sou um homem, acima de tudo. Tenho uma beleza clássica, Fraulein. Diga-me, gosta daqui? Sim. Ótimo. É importante para mim que se sinta à vontade. Agora faz parte da minha família. Eu sinto muito. Sempre fui desajeitada. Está tudo bem. Fraulein. Gosta de Wagner? Não conheço sua música. Tenho ingressos para um concerto que se dará esta noite. Se quiser me acompanhar. Mas, Herr Hitler... O que dirá sua esposa? Clara é muito compreensiva. Desde que adoeceu, não tive muitas oportunidades de ser social. Ela não se importará. Seria uma honra, Herr Hitler. Mas ainda estou muito cansada da viagem. Talvez em outra hora. Se Frau Hitler não pode ir, talvez Christina aprecie uma noite de folga. Tenho sido severo com Christina. Pensarei nisso. Parece contente? Preciso de um favor, Marta. Herr Hitler me convidou para ir à cidade. Pode cuidar do bebê esta noite? É claro. Por favor, tenha muito cuidado com ele. Ele me mataria se algo acontecesse com o filho. Tenho medo dele. É por isso que se deita com ele? Você ouviu? Acho que a rua inteira, ouviu? Ele disse que se casara comigo um dia. Eles sempre dizem isso. Madame Clara foi governanta dos Hitler. Ele casou-se com ela quando a esposa Fanny morreu. Espera outro raio no mesmo lugar, não é? Como disse? Esqueça. É uma ótima oportunidade. O programa é muito bom. Eu sei que vai gostar. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Não consigo. Não consigo. Eu nunca me confessei, padre. Mas preciso falar com alguém. Deus ouve as preces de todos, minha filha. E se eu lhe dissesse que alguém nesta cidade será um dia responsável pela morte de seis milhões de pessoas? Eu diria que ninguém conhece o futuro. Acredite. Ele fará a terra conhecer o inferno. E mesmo que seja verdade o que diz, o que poderá fazer a respeito? Não percebe? Eu tenho que matá-lo. Ajude-me. Tem-me forças para fazer o que eu preciso. Somente Deus tem o direito de tomar a vida. Madame Clara, precisa ir embora daqui. Embora? Pegue o bebê e vá. Deixe esta casa, este país. Mas, querida, eu não posso ir embora. Eu não posso deixar meu lar. Ama o seu filho. Não é verdade? Do fundo da alma. Então esta é a chance de salvar seu filho. Leve-o para longe daqui. Para longe de seu pai. Não fale as neiras. Para onde eu iria? França. Inglaterra. América. Mas meu marido diz que eles são inimigos do povo ariano. Eu sei que parece loucura, mas, a menos que saia daqui, milhões de pessoas morrerão. Talvez meu tônico acalme você. Fraulein. A Hitler estava dando um passeio para clarear as ideias. Eu também faço isso. Aqui não há lugar para se criar um filho. Concordo. É por isso que o jantar de hoje é tão importante. Se eu impressionar o inspetor-chefe, poderei sair desta cidade desolada. O esteio da pátria. Já esteve na Alemanha? É um país maravilhoso, repleto de beleza e cultura. É uma tragédia o povo ariano estar dividido. Mas um dia, a Alemanha e a Áustria serão reunidas. Eu não sei se será uma boa ideia. Bobagem. Você fala como um deles. Um deles? Os judeus, é claro. Durante séculos, planejaram dividir o nosso povo. Uma esmola é para a criancinha. Vai embora daqui, cigana imunda. Judeus, ciganos, gentalha que corrompe a nossa nação ariana, impedindo a nossa grandeza. Mas um dia o povo se erguerá e limpará as ruas desta praga. É inevitável. Alguma coisa deve ser feita. Vamos. Tem toda a razão. Alguma coisa deve ser feita. Seus filhos ficaram sozinhos? Seus filhos devem ser. São bons amigos. São mesmo maravilhosos. Muito obrigada. Bem-vinda, querida. Por favor, Jackson. Obrigado. Apresse-se, Martha. Estão esperando. Meia hora. O quê? Nada. Deixa, eu vou. Então, onde está o novo membro da família? Deve estar dormindo. Mandarei a babá trazê-lo. Cristina? Sim, Heretler. Onde está meu filho? A Martha está com ele. Eu não gosto que a governanta fique com o bebê. Ela estava muito estranha hoje. Traga o menino quando acabarmos de jantar, Cristina. E diga a fraulein Eichelmann que quero conversar com ela mais tarde. Marta? Marta? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não! Não! Opa, 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 venha vergonha, venha vergonha. É verdade. Por que demorou tanto? Eu precisei trocar a fralda. Inspetor-chefe, eu lhe apresento o meu filho... Adolf Hitler. É uma criança linda. Um belo exemplar da raça ariana. Meu precioso Adolf. Meu anjinho. Um minuto de silêncio. Por Andrea Collins. Ela sacrificou sua vida pelo bem da humanidade. Mas também criou um monstro que queria destruir. A história jamais será mudada. Nem mesmo... Além da imaginação.